Jogo do Albertão, vitória riverina 3 a 2 em cima da CEP Porém não houve nenhuma situação de gol favorável ao time riverino, 0 a 0 Goal! Do River! É do Galo Tricolor! Chaves! Desviou de cabeça dentro da área! O volante busca Juninho Bola na área tem desvio, é perigo Atestada, Diego! Tá fazendo o que, torcedor? Goal! Goal! É do Galo! É do River! Ixon, camisa 11! Lázaro Zopi vai cobrar o escanteio Bola na área, no primeiro pau tem desvio, não desviou ninguém, é gol olímpico! Tá fazendo o que, torcedor? Goal! Da CEP é do Zangão! Kaique, domina, puxa pra perna esquerda Tem opção, puxou pra dentro, bateu no ângulo Tá fazendo o que, torcedor? Goal! 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 Tá fazendo o que, torcedor? Goal! Goal! Do River! Balazinho, camisa número 17! Tá aí o oportunismo de Pelazinho! E o presidente do River Atlético Clube tá assistindo nesse momento o Cidade Verde Esporte Ele que é presidente da Fundação Hospitalar do Piauí E o presidente do Galo Carijó Assistindo o programa, vendo a vitória do River sobre a CEP pelo placar de 3x2 Ele que estava no Albertão Vamos conferir a classificação do campeonato? Olha aí, River, olha, líder A situação do River é interessante, momentaneamente Ele é líder com 14 pontos Em segundo, Parnaíba com 12 pontos Em terceiro, Fluminense 12 Em quarto, Altos com 10 pontos Em quinto, Tiradentes 9 Em sexto, 4 de julho, 8 Em sétimo, Flamengo 7 Em oitavo lugar, Picos com 6 pontos O Flamengo vai jogar hoje em Parnaíba Se ele vencer, aí ele sai da lanterna Se não, continua na lanterna do campeonato de audiência de futebol Agora, conexão com o Joelson Jordani daqui a pouco Pra gente poder falar desse jogão de bola que foi hoje River e Sociedade Esportiva de Picos Hoje à tarde tem transmissão da Rádio Cidade Verde Pra Parnaíba e Flamengo, direto do litoral Tem o jogo também de 4 de julho Contra a Sociedade Esportiva Tiradentes Na cidade de Piripiri São dois jogos do campeonato de audiência Nona rodada da competição E o campeonato vai pegando fogo, gente O torcedor quer ver o campeonato estadual Aqui na tela da TV Cidade Verde Que é a casa do campeonato de audiência E eu chamo a sua atenção O troféu desembarca em Teresina Por que desembarca? Porque ele vem de Fortaleza Confeccionado fora do Estado Chega sexta-feira E segunda-feira Você vê ele aqui Na tela da TV Cidade Verde Na programação jornalística da emissora A Marina, produtora Marina Sérvio Já está preparando uma bonita festa Pra receber esse troféu Do campeonato pianguense de futebol O Joelson já está no ponto Joelson, conexão com você agora, meu irmão Rapaz, acabei Diga lá, Joelson Jordânia Acabei de chegar de casa Vivi uma das experiências mais maravilhosas hoje Liguei a televisão Se entrei na melhor poltrona Perdi até a hora, rapaz Você não veio hoje de manhã pra TV? Não, vi não Eu estava no conversão, não dava pra saber Fiquei em casa assistindo O melhor jogo do campeonato pianguense até aqui Desculpe os outros, hein? Com certeza O melhor jogo do campeonato até aqui Já quase apanhei no corredor Porque falei isso aqui E a turma achando que não Foi, mas foi River e Picos fizeram hoje O maior duelo do campeonato pianguense E foi maravilhoso Foi, foi sim E como disse o Mardoni Valcaus Se o jogo for 0x0 O Joelson narra Se for com muitos gols O Elson Costa Impressionante O Elson Costa narra e perde a voz Narra e perde a voz Agora, Herbert Muito obrigado a você Pela Conduzir o Cidade Verde Esportes Parabéns pela transmissão também Que você esteve lá À beira do gramado E olha, a turma solidária a você Preparou um banquete Uma espécie de café da manhã Atrasado para você Rapaz Para você tomar aqui Na nossa TV Cidade Verde Isso é brincadeira Porque você estava jejuando Até agora Jejuando Você não vai fazer exame de sangue Para que esse jejum? Você não vai fazer exame Então vá tomar um café Um abraço, meu amigo Herbert Eu vou tomar café agora sim Um abraço Herbert Henrique